Olá, de volta com o nosso curso sobre o Regimento Interno, de volta para falarmos do artigo 126 do texto regimental, que gera, que vem gerando aí muitas dúvidas no tocante a esses procedimentos da execução contra a fazenda pública, ok? É uma redação realmente complexa, traz detalhes internos a respeito à organização da fila para o pagamento dos precatórios, tá? Questões que podem nem estar presentes no concurso de vocês, mas que a gente tem que analisar, a gente tem que interpretar para evitar qualquer tipo de percalço, tá? Então vejam só o artigo 126, o que nós temos aqui no texto do Regimento Interno? Expedida a ordem requisitória, o ordenamento crescente por órgão devedor será estabelecido pela numeração dos precatórios, no caso da administração direta da União e nos demais casos pela data de recebimento do ofício requisitório, associada à sequência numérica dos precatórios. Professor, não entendi nada, li, reli e não entendi absolutamente nada do que está sendo dito no artigo 126, tá? É complexa a redação, normal essa não compreensão no âmbito do artigo 126. Só que o importante para a gente aqui, ó, já preparei um esquema, o importante, tá? É a gente perceber aquilo que pode ou não ser cobrado em um concurso público, no caso aí da prova, né, de vocês. Então, vejam só, a primeira coisa, não confundam a regra do artigo 126, que está falando a respeito, né, sobretudo da expedição de uma ordem requisitória que vai gerar um ofício requisitório, tá? O ofício requisitório, ele determina a reserva do numerário correspondente, do valor correspondente, no orçamento do órgão devedor, de modo que possa ser feito o pagamento daquele precatório, tá? Então, o ofício requisitório, gente, a ordem requisitória não tem nada a ver, ou melhor dizendo, não é igual à ordem, ao ofício precatório. Então, não confundam, tá? O ofício requisitório, que é fruto de uma ordem requisitória, com o ofício precatório. O ofício precatório, nós já estudamos, é o artigo 122, parágrafo 1º do texto regimental. O ofício precatório é o ofício que leva o precatório até o TRT. Aí ele chega aqui no TRT, vai para o protocolo, autuação em registro, nós já vimos isso. Tá ok? Ah, eu vou ter a expedição da ordem requisitória. Ah, o ofício precatório está sendo processado aqui, não está ok? E aí, devolve-se para o juízo da execução, né? Para o juiz responsável pela execução daquele precatório, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? O ofício precatório é o ofício que leva o precatório até o TRT. Ele vai ser processado internamente e se tiver tudo em ordem, tá? Nós teremos a expedição da ordem requisitória. E aí, quando eu falo da expedição dessa ordem requisitória, eu preciso observar duas situações, tá? Peraí, essa ordem requisitória, ela vai gerar um ofício requisitório. E quando a gente fala da organização desse procedimento aqui em termos de pagamento, eu tenho que lembrar que quando se trata da administração direta da União, a organização, a ordenação dos precatórios, ela é feita primeiro por órgão devedor e, posteriormente, por ordem, né? A ordenação é por número do precatório. Então, eu coloquei aqui como exemplo, ó, no âmbito da administração direta da União, tá? Órgão devedor X, órgão devedor Y. Ah, quais são os precatórios do órgão devedor X, tá? Eu vou colocar esses precatórios em ordem crescente, né? O primeiro, o segundo, o precatório número 1, o precatório número 2, o precatório número 3, tá? Na ordem crescente ali dos respectivos precatórios. O mesmo acontecendo no órgão devedor Y, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, se é que o examinador vai fazer alguma pergunta neste ponto aqui, ó, é que existe esse critério de organização. Se quem deve é a administração direta da União, a administração direta da União, ela é composta por diversos órgãos. Então, primeiro, eu vou organizar por órgão devedor. Órgão da administração direta da União, devedor, tá? Fiz isso, eu vou ordenar pelo número do precatório, em ordem crescente do número dos respectivos precatórios, tá? Então, essa organização aqui. Só que, além dessa organização, nós temos uma outra forma de organização, que vai ser aplicada aos demais casos. Ou seja, quando não for a devedora, quando não for devedor, devedora, melhor dizendo, a administração direta da União, ou um órgão da administração direta da União. Aí a gente cai nessa situação aqui, ó, dos demais casos. Aí o que que acontece? Que a parte final do artigo 126, ó, ordenação por data de recebimento do ofício requisitório. Então, ó, ordenação por data de recebimento, não data de expedição, data de recebimento do ofício requisitório. Cuidado com isso aqui, ó. É recebimento e é ofício requisitório. Fundação Carlos Chagas não gosta de copiar e colar, trocar palavrinhas numa questão de concurso, tá? Então, ó, não é o ofício precatório, é o ofício requisitório. Não é a data de expedição, tá? Do precatório, mas é a data de recebimento do ofício requisitório, tá? Então, cuidado aí, ó, o examinador, se for cobrar isso de vocês, ele vai copiar e colar, tá? Bem, é isso que vocês precisam prestar atenção no tocante ao artigo 126, tá? É o ponto mais importante. Além disso, seguindo aqui o texto do regimento interno, ó, artigo 127, O ofício requisitório, o ofício de requisição do numerário, deverá conter. Então, o ofício requisitório é aquele que determina, né? A reserva no orçamento do órgão devedor do valor necessário para a satisfação do débito, para o pagamento daquele precatório. Então, eu preciso encaminhar informações. Então, esse ofício requisitório vai ser instruído, conterá todas essas informações necessárias presentes aqui no artigo 127, ó. O ofício de requisição do numerário deverá conter, inciso I, o número do precatório, o número do respectivo precatório, uma questão natural. Inciso II, a identificação da reclamação de que resultou o crédito com o número do processo. Ora, não é fruto de uma sentença judiciária transitada em julgado, condenando a União, condenando, né, um determinado ente ao pagamento daquele precatório trabalhista? Então, tem que conter ali a identificação da reclamatória, né? Conter a identificação do número do processo que resultou, que gerou esse precatório trabalhista. Uma questão natural também. Inciso III, óbvio, a indicação dos credores. Quem que tem que receber aquele valor ali? Então, eu preciso ter a identificação, a indicação dos credores. Inciso IV, o valor da importância requisitada, que deverá ser atualizado até a data do depósito. Então, eu quero que seja reservado lá no orçamento do órgão devedor, garantido lá no orçamento do órgão devedor, quanto? Quanto que vai ser lá o numerário lá necessário? Ah, R$ 30 mil, R$ 70 mil, R$ 100 mil. Então, tem que ter aí, no ofício requisitório, o valor da importância requisitada. Inciso V, número da ordem de requisição. Questão natural. Eu tenho lá a ordem de requisição, o número da ordem de requisição. Inciso VI, data da última atualização monetária e do último cálculo de juros. Outra informação necessária também. Inciso VII, indicação de índices e fórmulas de cálculo para a atualização. Inciso VIII, identificação da agência bancária onde será depositada a importância requisitada, a qual ficará à disposição do presidente do tribunal. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar o seguinte, eu preciso ter, no ofício requisitório que está sendo expedido pelo TRT, o número da conta, o número da agência bancária, a identificação da agência bancária onde será depositada a importância requisitada, que vai ficar consignada, gente, que vai ficar à disposição de quem? À disposição do presidente do TRT, de modo que o presidente do TRT determine a transferência daquele valor, né, de uma conta que é administrada pelo TRT para o credor, tá? Então, a gente tem que observar isso aí. Aliás, não necessariamente para o credor, né, para o juízo da execução, de modo que o credor vá até o juízo da execução e levante aquele valor ali, né, que promova ali o levantamento, né, daquele valor para satisfazer, né, o seu respectivo crédito, tá? Bem, parágrafo primeiro. Para fins de quitação, considerar-se-á a data em que ocorreu o depósito a que se refere o inciso oitavo desse artigo. Então, a partir do momento que o órgão devedor depositou na conta que está consignada diretamente ao TRT, diretamente ao presidente do TRT, tá? Tá confirmado ali, ó, tá para fins de quitação, considera-se aquela data como a data de quitação. Afinal de contas, foi quando o dinheiro saiu lá do orçamento do órgão devedor e foi parar nessa conta, foi parar nessa agência, nessa conta consignada, administrada diretamente pelo Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário concretize o pagamento dos precatórios, tá? Cuidado com o parágrafo primeiro. Na minha opinião aqui, ó, é o ponto mais importante, o que mais pode ser cobrado no concurso de vocês com relação ao artigo 127. Para fins de quitação, considerar-se-á a data em que ocorreu o depósito no que se refere ao inciso oitavo desse artigo, tá? Parágrafo segundo. O devedor comunicará ao presidente do tribunal a inclusão das verbas requisitadas para o pagamento dos precatórios no orçamento do órgão até 31 de dezembro. Ou seja, a autoridade responsável pelo órgão devedor informa para o presidente do TRT. Presidente do TRT, ó, estão aqui consignados já, né, reservados todos os valores aqui de todos os precatórios, né, para o pagamento de todos os precatórios até 31 de dezembro. Então, uma informação que o órgão devedor passa para o tribunal, ok? Então, ó, cuidado com o 127, mas principalmente com o parágrafo primeiro do artigo 127. 128. O devedor comunicará ao presidente do tribunal o pagamento do precatório, encaminhando cópia do respectivo recibo. Peraí, o devedor foi lá e depositou na conta. A partir do momento que eu tenho o depósito na conta, o devedor, o órgão devedor, precisa encaminhar o comprovante desse depósito para o TRT, tá? Então, por isso, a regra do artigo 128. 129. O tribunal de posse do comprovante de pagamento certificará a regularidade da quitação e a observância da ordem de requisição, determinando o presidente do TRT a transferência da importância depositada ao juízo da execução. Então, o devedor colocou lá na conta consignada ao TRT. O presidente do TRT foi lá e conferiu. Opa, está tudo certo, o dinheiro está aqui. O que o presidente do TRT determina, tá? Ele determina a transferência daquele valor, tá? Para o juízo da execução. A transferência da importância depositada ao juízo da execução. Bem como a devolução dos autos à origem, com baixa nos registros. Então, vai lá para o juízo da execução. De modo que o credor, juntamente com o seu advogado, chegue lá no juízo da execução e faça o levantamento desse valor com o alvará respectivo. Aí ele efetivamente vai receber aquele dinheiro, tá? Então, percebam, o devedor, o órgão devedor, transfere, melhor dizendo, deposita o dinheiro numa conta consignada diretamente ao Poder Judiciário, diretamente ao TRT. Onde que está essa conta? No ofício requisitório, que é fruto da expedição dessa ordem requisitória. Está lá a conta indicada. Foi depositado, comunica o TRT. O TRT confere. Aí o que o presidente do TRT determina? Determina a transferência daquele valor para o juízo da execução. De modo que o credor, juntamente com o seu respectivo advogado, por exemplo, possa levantar aquele valor junto ao juízo da execução e efetivamente receber aquele precatório. Então, por isso, o artigo 129, 128, 127, 126. É muito técnico, gente. É muito detalhe interno relativo ao pagamento dos precatórios. Então, se o examinador for cobrar, ele tende a copiar e colar. E, na minha opinião, cuidado com o parágrafo 1º do artigo 127. Cuidado também com o artigo 128 e com o artigo 129. Eu vou parar por aqui para a nossa aula não ficar muito extensa. No nosso próximo encontro, eu continuo falando a respeito do pagamento de precatórios, mas a partir do artigo 130 do Regimento Interno. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade a esses procedimentos da execução contra a fazenda pública, como se dá o pagamento aqui dos precatórios trabalhistas. Obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto